Tihades. Aparece essa sigla no exame de ultrassom de tireoide descrevendo um nódulo e esse Tihades vai de 1 a 5 e acaba assustando muitos pacientes porque quando buscam lá Tihades 4 dá a entender que é muito suspeito, Tihades 5 é o mais suspeito, mas saiba que na prática essa informação que está lá no laudo ela não é absoluta, ela é muito subjetiva, depende muito da experiência do médico que está avaliando. Hoje mesmo atendi um paciente que estava escrito no laudo Tihades 5 e a paciente já veio para fazer o exame de punção comigo já querendo organizar como seria uma cirurgia e quando eu examinei vi que não era um Tihades 5, era um Tihades 2, então ele saiu do 80 para o 8, então isso é algo muito comum no meu dia a dia pois boa parte dos ultrassomos de tireoide nem sempre são feitos por profissionais que tem uma boa experiência em tireoide, às vezes é um médico generalista que faz ultrassom dos pés a cabeça e não sabe laudar tão bem porque não é o dia a dia dele, tá? Então eu sou o Dr. Jonathan Scatuna, cirurgião de cabeça e pescoço, se você não está inscrito aqui nesse canal peço para que se inscreva, eu sempre trago informação voltada para os pacientes para que eles consigam enfrentar esses problemas da tireoide, da cirurgia de cabeça e pescoço, com mais informação para ter menos medo e conseguir saber tudo o que vai acontecer no tratamento. Já te peço para se inscrever, curtir, deixar algum comentário porque tudo isso ajuda a esse canal aqui ser mostrado para mais pessoas e consequentemente ajudar mais pessoas a ter mais informação, tá? Aqui o objetivo não é te assustar, mas sim te dar as ferramentas corretas para que você entenda o que é o seu caso. Então vamos para os slides, só deixando claro, eu sempre deixo esses slides de currículos nesses meus vídeos mais recentes para te mostrar que eu não sou um médico de internet, eu estou na internet, mas eu sou médico de verdade, tenho mestrado, doutorado, sou professor universitário, trabalho no maior hospital público aqui do Ceará, então é algo que me orgulho muito de todo esse meu currículo e estou sempre buscando ir mais longe, aprender mais. E parte desse meu conhecimento eu trago aqui para ajudar a disseminar a informação sobre essas doenças que eu trato, porque infelizmente até os médicos não sabem muito disso, quem dirá? Os pacientes. E às vezes a pessoa não tem acesso a um médico de qualidade, então trago aqui para ajudar todo mundo, né? Vamos lá. É importante saber que nódulo na tireoide, 95% deles são benignos, apenas 5% são malignos. Então sempre quando é encontrado um nódulo na tireoide, se você acabou de descobrir, ou até se você já acompanha há um bom tempo, sabe que a maioria deles é benigno. E o que é que significa o nódulo ser benigno? Significa que ele não se espalha, ele fica só na tireoide, ele pode até crescer e ficar muito grande, visível, palpável, incomodar, mas ele não se espalha, ele só fica no órgão. Já o nódulo maligno, o problema é que ele tem essa capacidade de se espalhar, e no câncer de tireoide, o local mais comum, porque o tipo mais comum é o papilífero, que ele se espalha preferencialmente para os linfonodos do pescoço. Então você tira a tireoide e sendo um câncer, existe o risco desse câncer voltar nos linfonodos do pescoço e precisar passar por novos tratamentos, como cirurgia e iodoterapia. Então é por isso que a gente tem que saber diferenciar se é maligno ou benigno, por quê? O benigno a gente só costuma tratar quando é grande. Já o maligno, quanto mais cedo você trata, melhor, porque você consegue parar essa capacidade dele de se espalhar. Então é por isso que a gente usa exames para identificar se o nódulo é maligno ou benigno. O principal exame é o exame de ultrassom, mas o exame de ultrassom chega uma hora que ele não consegue esclarecer. E aí vale a pena a gente fazer o exame de biópsia, o exame de punção. Então é por isso que é importante usar o ultrassom como o primeiro exame, como se fosse uma triagem. E baseado no que a gente vê no exame de ultrassom é que a gente parte para as próximas estratégias. Então esse exame de ultrassom, no meu dia a dia, hoje eu vejo o ultrassom como se fosse o meu estetoscópio. Eu examino os pacientes no consultório, todos os pacientes que passam em consulta comigo eu faço o exame de ultrassom para via tireoide. E aqui eu trouxe a imagem justamente desse caso que atendi hoje. Então no exame de ultrassom a gente vai passando o aparelho para cima e para baixo. Então aqui a imagem do ultrassom mostrando um nódulo misto, esponjiforme, de baixíssima suspeita. Mas que nessa paciente o profissional que fez o exame laudou como um T-RAD-5. Então não era nada de T-RAD-5. Já aqui duas imagens, você consegue ver esse primeiro nódulo que eu estou mostrando. Deixa a Leia, está fazendo barulho aqui para o vídeo. A Leia é a minha cachorrinha. Então aqui a gente consegue ver o nódulo sólido, hipoecóico, com bordas irregulares, com micro calcificações. O nódulo T-RAD-5 tem todas as pontuações para o T-RAD. Ele é inclusive mais alto do que largo. Ele é pontudo na imagem do ultrassom ao invés de ser mais largo do que alto. Já aqui ao lado um nódulo que é o oposto dele. É um nódulo misto que tem líquido e tem sólido. Que tem bordas regulares. Que tem esse formato achatado, mais largo que alto. Então nódulo que tem tudo para ser benigno e realmente a punção mostrou ser benigno. Então aqui é o esquema da própria classificação de T-RAD, que ela veio para ajudar, mas hoje em dia eu vejo ela como algo que atrapalha um pouco. Porque nem sempre o médico radiologista tem uma experiência nessa classificação aqui, calcula todos esses pontos e dá... Olha o que foi que eu fiz. E dá a pontuação correta no T-RAD. Além disso, existem versões diferentes. As pessoas que desenvolveram essa classificação, eles continuam pesquisando e atualizando. E aí o que acontece é que às vezes você está usando uma pontuação mais moderna e o médico não entende porque ele está acostumado com a outra, não está tão atualizado. Então na prática isso gera mais confusão. À medida que você vai tentando melhorar, às vezes você começa a atrapalhar. Então na prática vale muito mais a gente reconhecer as características do nódulo de uma maneira geral. Então aqui nós temos uma imagem do guideline da ata, só para exemplificar a quantidade de formatos e aspectos diferentes dos nódulos. Então aqui eles estão exibidos de uma forma gradativa. Os que estão mais baixos são os que têm a menor suspeita de ser câncer, já os que estão lá em cima a chance de ser câncer é muito alta. Então por exemplo, nódulos que têm líquido são cistos, puramente líquido, só tem líquido, o cisto na tireoide a chance de ser câncer é baixíssimo, menor do que 1%. Até hoje na minha carreira eu só vi dois casos de cistos que eram câncer. Os nódulos mistos e espongiformes, também a chance de ser câncer é menos de 3%, muito baixa. Os nódulos sólidos isoecoicos, que têm a mesma cor da tireoide, a chance é de 5% a 10%. Nódulos hipoecoicos, que não tem nenhuma outra característica, em torno de 10% a 20%. E quando o nódulo tem aquelas características que eu já comentei, que é de fato o T-Ride 5, nódulos sólidos hipoecoicos com bordas irregulares, com micro calcificações mais largos do que altos, esses nódulos assuspeita, eles chegam a 70% a 80% a chance de ser câncer. Então nesses aqui a gente toma mais cuidado para tratar logo, para não deixar o problema progredir. Mas na maioria dos casos não tem necessidade porque ele não preenche esses critérios e são nódulos de aspecto bem diferente. Tá certo? Então, só para terminar aqui, eu sempre deixo nos meus slides, nos meus vídeos, os slides com as informações dos atendimentos. Eu tenho atendido, não só aqui em Fortaleza e nas cidades do interior do Ceará, mas também faço muitos atendimentos online para pacientes que estão com esses problemas, em que através da consulta online a gente consegue decidir o que é melhor, se é só acompanhar, ou se é puncionar, ou se é operar, tá? Então é o que dá para avaliar também. Mas uma mensagem final que eu queria complementar é o seguinte, o T-Rides pode dar uma noção, mas na prática quem vai te ajudar a entender o caso é o médico que acompanha. Existe o médico que faz o exame de ultrassom, muitas vezes é um radiologista ou ultrassonografista, mas o principal é o médico que acompanha. E no acompanhamento a gente precisa olhar todos os exames de ultrassom para entender se o aspecto está mudando, se o tamanho está mudando, o formato, pois é isso que vai definir os próximos passos. Eu costumo, nos meus pacientes que eu acompanho, eu sempre peço para o paciente levar todos os exames, ou se sou eu que estou fazendo o ultrassom, no próprio prontuário está lá todos os exames, que a gente vai vendo se tem alguma mudança ou não, se está progredindo ou não. Às vezes faz mais sentido você aguardar um tempo para ver como está sendo a evolução, do que já partir para algum tratamento, como uma cirurgia, pois isso pode às vezes ser irreversível. Então é interessante a gente ter um pouco mais de certeza. Mas claro que depende do caso. Quando vem um nódulo T-Rides 5, que a punção veio Bethesda 6, não faz sentido ter certeza, você já tem a certeza e aí a gente precisa ir para o próximo passo. Mas é isso, espero ter te ajudado com esse vídeo. Por favor, deixe nos comentários um pouco da sua história, curta esse vídeo, se inscreva, porque isso ajuda muito o canal a ser mostrado para mais pessoas. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!